Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo veremos algumas características e propriedades de duas classes de espécies importantes em reações orgânicas, eletrófilos e nucleófilos. Eletrófilo é uma espécie dita deficiente em elétrons, tanto que seu nome significa amigo dos elétrons. Podemos separar eletrófilos em dois tipos, aqueles que possuem carga formal positiva, como carbocátions, e aqueles nos quais uma ligação química polar entre um átomo de carbono e um heteroátomo, por exemplo, confere uma deficiência em elétron no carbono. Tal deficiência geralmente é representada por um delta-mais. Haletos de alquila e compostos carbonílicos representam esse tipo de eletrófilo. Há ainda a possibilidade de eletrófilos que não são baseados em carbono, como é o caso de compostos de boro, o qual, vamos recordar, é um elemento de valência aberta. Nucleófilo, por sua vez, é uma espécie rica em elétrons, o amigo dos núcleos. Existem dois tipos de nucleófilos, neutros ou portadores de uma carga formal negativa. Independente de ter carga ou não, nucleófilos possuem pares de elétrons não-ligantes, disponíveis para realizar ligações químicas com eletrófilos. Aqui estão alguns nucleófilos neutros, partindo de suas correspondentes estruturas de Lewis e introduzindo alguma noção de geometria. Temos amônia, água e tiofenol. Notemos que todos possuem pelo menos um par de elétrons livres. As bases conjugadas dessas três substâncias também são nucleofílicas, havendo a formação de espécies carregadas negativamente após a perda de um próton. Todas essas três bases conjugadas possuem um par de elétrons livres a mais em relação à sua forma ácida. Não necessariamente precisamos sempre representar o par de elétrons não-ligantes do nucleófilo, mas isso facilita a visualização de certas reações. Há ainda três nucleófilos bem comuns aqui, o ânion cianeto, o ânion iodeto e o ânion azida. Caso não esteja claro na nossa mente qual a estrutura de Lewis deles, principalmente de cianeto e de azida, talvez seja importante dar uma olhada em um livro texto de química orgânica. Uma máxima da química orgânica é a de que espécies eletrofílicas reagem com espécies nucleofílicas. Em outras palavras, quem tem afinidade por elétrons tem a tendência de reagir com quem tem excesso de elétrons, e vice-versa. Nem todas as reações orgânicas são assim, regidas por cargas. Algumas dependem principalmente da interação entre orbitais, como é o caso das reações pericíclicas. Por ora, iremos nos ater apenas a reações que são orientadas principalmente por cargas. Na reação de um eletrófilo com um nucleófilo, visto a doação do par de elétrons, uma ligação química nova é formada. Não obstante, a formação dessa ligação pode estar acompanhada da quebra de outra ligação dentro dos reagentes. Se um eletrófilo pode receber um par de elétrons, seria interessante entender onde se encontra a deficiência em elétrons de um eletrófilo. No caso, a presença de orbital atômico puro vazio ou orbitais moleculares antiligantes é responsável pela afinidade por elétrons de eletrófilos. Tomemos como exemplo o carbocátion tercbutila. Sua estrutura planar com ligações em um ângulo de 120 graus sugere hibridização sp2. Os grupos metila estão contidos no mesmo plano, e acima e abaixo se citam os lóbulos de fases opostas de um orbital p puro vazio. É justamente esse orbital vazio, deste carbono de valência incompleta, que pode receber o par de elétrons de um nucleófilo. Este é o caso também para compostos baseados em boro, como a borana, BH3, uma molécula planar de hibridização sp2, na qual o átomo de boro possui um orbital p puro vazio, tal qual carbocátions. Um efeito que contribui para aumentar a afinidade por elétrons de um eletrófilo é a introdução de átomos eletronegativos. Por exemplo, o trifluoreto de boro é mais eletrofílico por conta do efeito indutivo sacador de elétrons dos átomos de flúor, altamente eletronegativos. Isso se aplica não somente ao boro, mas a qualquer espécie eletrofílica, incluindo as baseadas em carbono. Para carbocátions, em alguns casos, a carga positiva associada ao sistema sp2 é estabilizada, por exemplo, devido à presença de um sistema pi conjugado, como para o carbocátion alírico. Uma forma de se enxergar essa estabilização por conjugação é empregando estruturas de ressonância. Podemos notar que o híbrido de ressonância tenta transmitir essa percepção de estabilização do sistema alírico pela conjugação do orbital p puro com o sistema pi. Mas e no caso de espécies sem cargas ou sem orbitais puros vazios? Aonde um par de elétrons pode ser recebido? Vamos usar o cloreto de metila como exemplo inicial. Faremos uma breve revisão de teoria de ligação, aplicando uma abordagem híbrida com a teoria de orbitais moleculares, para visualizar aonde o cloreto de metila pode receber um par de elétrons vindo de um nucleófilo. No diagrama de orbitais, iremos combinar um orbital híbrido sp3 do carbono com um orbital p puro do cloro, gerando dois orbitais moleculares, sigma e sigma antiligante. Ao preencher esses orbitais atômicos com os elétrons disponíveis para tal, obtemos um orbital sigma-ligante preenchido e o orbital antiligante permanece vazio. Visto que o átomo de cloro possui uma eletronegatividade maior do que a do carbono, o orbital atômico dele possui menor energia em comparação ao orbital híbrido do carbono. Isso faz com que o orbital molecular sigma-ligante tenha uma maior contribuição do átomo de cloro, o que pode ser representado como uma ligação polarizada com maior probabilidade de se encontrar os elétrons próximos ao átomo de cloro. É essa a maior densidade que podemos perceber com uma ligação polarizada no sistema carbono-cloro. Ainda, por conta da diferença de eletronegatividade entre os elementos que realizam essa ligação, o orbital sigma-antiligante terá maior contribuição vinda do carbono. Notemos que este orbital sigma-antiligante é o que está vazio e disponível para ser preenchido por elétrons vindos de um nucleófilo. E é essa a maior densidade orbital no carbono que garante que a interação com um par de elétrons ocorra justamente através do carbono. Devido ao plano nodal existente entre os átomos de carbono e cloro, à medida que o orbital antiligante recebe um par de elétrons, a ordem de ligação diminui e essa interação entre carbono e cloro é quebrada. No sistema carbonílico, o que ocorre é bem parecido com o caso anterior. Usando o formaldeído como exemplo, podemos observar que a interação lateral entre orbitais p puros dos átomos de carbono e oxigênio produz um orbital π-ligante preenchido por elétrons e um π-antiligante vazio. É importante notar duas coisas aqui. A primeira é de que as ligações σ não estão representadas nesse diagrama, uma vez que são mais estáveis e se situam em uma energia menor, mais para baixo. São os orbitais π que são os orbitais de fronteira, disponíveis para realizar reações. A segunda nota importante é a de que os elétrons não ligantes do oxigênio não estão representados nesse diagrama, para fins de clareza. Se o estivessem, estes estariam situados entre os orbitais π e π-estrelas do sistema carbonílico. Por conta da diferença de eletronegatividade, o sistema π-ligante da carbonila possui maior contribuição do átomo de oxigênio. Uma forma alternativa de representar essa maior densidade é essa aqui, que também pode ser usada para indicar a polarização do sistema. Se o orbital π-ligante possui essa distribuição, o π-antiligante tem maior densidade orbital no carbono. Logo, se esse orbital vazio for receber um par de elétrons, a ligação será realizada através do átomo de carbono, ao mesmo tempo que isso diminui a ordem de ligação do sistema π. Ok. Vimos aonde estão as deficiências de elétron de alguns eletrófilos. E aonde se encontra, portanto, a afinidade por carga positiva de um nucleófilo? Essa afinidade se dá por conta da presença de um par de elétrons não ligante em um orbital puro ou híbrido. Na molécula de água, por exemplo, temos dois pares de elétrons não ligantes que podem ser empregados na interação com um eletrófilo. Uma breve lembrança. A combinação linear matemática entre o orbital s e os três orbitais p do átomo de oxigênio produz quatro orbitais híbridos sp3. Dois destes orbitais são utilizados na formação de ligações covalentes com os átomos de hidrogênio e os outros dois contêm os pares de elétrons não ligantes desse hétero átomo. São nestes orbitais híbridos que se encontra a afinidade por núcleos da molécula de água. Vejamos agora um nucleófilo importante em química orgânica, o ânion cianeto. Aqui já consta a estrutura de Lewis dessa espécie, que contém uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio e carbono. Cada um desses átomos possui um par de elétrons não ligante e o carbono está com uma carga formal negativa. Por conta da geometria linear, sabemos que a hibridização desses elementos é sp. Ou seja, dois orbitais p puros e dois orbitais híbridos sp são empregados para acomodar pares de elétrons. Independente de quem é o átomo de hibridização sp, temos os dois orbitais híbridos em linha, com seus lóbulos de maior densidade diametralmente opostos. Os orbitais p puros permanecem ortogonais aos híbridos, com lóbulos de fases opostas e iguais densidades acima e abaixo ou para frente e para trás do plano dessa ilustração. Vamos deixar bem claro como fica esse arranjo na molécula de cianeto. A ligação σ é formada por orbitais híbridos sp interagindo frontalmente. As duas ligações π são geradas da interação lateral entre dois orbitais p puros de cada um dos átomos. Dessa forma, os pares de elétrons não ligantes se situam nos orbitais híbridos sp de orientações opostas, no mesmo plano que contém os átomos. O par de elétrons não ligante que deve ser considerado para formar ligações com eletrófilos é justamente o situado no orbital híbrido do carbono. Por qual motivo? Porque sendo um elemento menos eletronegativo que o nitrogênio, o orbital sp do carbono possui maior energia quando comparado ao do nitrogênio, portanto, possuindo uma reatividade inerente maior. Combinando essas informações, fica claro como espécies eletrofílicas reagem com nucleófilos pela doação de um par de elétrons. Por conta dessa característica, por definição, nucleófilos são bases de Lewis, enquanto que eletrófilos são ácidos de Lewis. Contudo, apesar desse paralelo com acidez e basicidade, os conceitos de eletrofilicidade e nucleofilicidade são puramente cinéticos, enquanto que acidez e basicidade são propriedades termodinâmicas. Mas o que faz um eletrófilo ser melhor ou pior em termos de reatividade? Em outras palavras, como podemos medir a eletrofilicidade de um eletrófilo? Vamos usar nossos três modelos de eletrófilos para discutir isso, lembrando que enquanto carbocátios possuem carga formal positiva, os carbonos de aletos de alquila e carbonilas são eletrodeficientes pelos motivos expostos anteriormente. Na série de carbocátios tercbutila, isopropila, etila e metila, sabe-se que a ordem de aumento de estabilidade é essa. O carbocátion mais estável é o tercbutila. Se expandirmos a estrutura dos grupos metila, podemos visualizar que ligações sigma-carbono-hidrogênio podem ser orientadas de forma paralela ao orbital P puro. Essa orientação permite que um fenômeno de doação de densidade eletrônica chamado hiperconjugação ocorra. Tal doação por hiperconjugação acontece através do espaço, estabilizando o orbital P vazio. Como as ligações sigma-carbono-carbono podem rotacionar livremente, no carbocátion tercbutila até nove ligações sigma-carbono-hidrogênio estabilizam o orbital P puro, portanto estabilizando o carbocátion. Quando um grupo metila é trocado por um hidrogênio, no carbocátion isopropila, a intensidade do fenômeno de hiperconjugação diminui, e com ela, a estabilidade do carbocátion. Com o segundo e terceiro grupos metila trocados por hidrogênio, chegamos ao carbocátion metila, o menos estável da série, onde não há estabilização por hiperconjugação. Ok, entendemos como o grau de substituição afeta a estabilidade dos carbocátions. Agora, como isso influencia a reatividade e, portanto, eletroflicidade deles? Para entender isso, vamos usar a reação entre um carbocátion e um nucleófilo genérico, formando uma nova ligação química. Para o diagrama de energia potencial, podemos assumir que a energia do sistema diminui ao longo da coordenada de reação. Afinal, estamos saindo de reagentes carregados e formando uma ligação química na forma de um produto mais estável. O estado inicial partindo-se de um carbocátion menos estável terá energia maior. E podemos assumir a seguinte simplificação. A energia do produto pode ser considerada como sendo a mesma, visto que a natureza da ligação carbono-nucleófilo que é formada não depende da estabilidade inicial do carbocátion. Podemos conectar reagentes e produtos com a curva de energia potencial, passando pelo estado de transição associado à formação da ligação. No caso dos carbocátions, o nível de menor energia inicial representa o carbocátion mais estável terquibutila e o menos estável, o carbocátion metila. Com estados iniciais relativamente menos estáveis, as curvas de energia potencial possuem estados de transição cada vez mais precoces e mais parecidos em estrutura e energia com o reagente, seguindo o postulado de Hermann. Finalmente, podemos observar que partindo-se de um carbocátion menos estável, a energia necessária para a formação do estado de transição é menor, conferindo uma maior velocidade de formação de produto. Logo, uma maior eletroflicidade, na prática, representa uma maior velocidade de reação. Quais outros carbocátions podem ser considerados nessa análise? Em reações orgânicas, dois carbocátions bem relevantes são o carbocátion alílico e o carbocátion benzílico. Ambos podem ser estabilizados por ressonância, apesar de possuírem formas canônicas que teriam a carga localizada em um carbono primário. Contudo, é muito difícil racionalizar sua estabilidade relativa, sendo necessário usar dados experimentais no contexto de uma reação específica. Por ora, cabe ressaltar que é evidente que, dentro de um mesmo tipo de carbocátion, a presença de um grupo sacador ou doador de elétron pode contribuir com a redução ou aumento da estabilidade do carbocátion. Por exemplo, relativo ao carbocátion benzílico não substituído, a presença de um grupo nitro, sacador de elétron, diminui sensivelmente a estabilidade relativa do carbocátion, por aumentar a densidade de carga positiva experimentada pelo sistema. carbono. Um grupo metoxila, ao contrário, estabiliza a carga positiva associada a essa estrutura por doação eletrônica por ressonância. Mais detalhes desses aspectos serão tratados em vídeos futuros. Retornemos agora aos outros dois eletrófilos relevantes em química orgânica, haletos de alquila e o grupo carbonílico. Um efeito eletrônico sacador de elétron, como o que acabamos de discutir, também terá efeito em ambos. Por exemplo, a substituição dos hidrogênios do grupo metila do acetaldeído por flúor, levando ao trifluoroacetaldeído, faz com que o carbono acarbonílico seja ainda mais eletrofílico devido à eletronegatividade dos átomos de flúor. Isso pode ser claramente representado com o maior delta de carga positiva no carbono. Se trocarmos os hidrogênios de qualquer carbocátion por átomos mais eletronegativos, o carbocátion resultante será mais reativo devido à sua menor estabilidade. Como consequência, haverá um aumento de eletrofílicidade. No caso de haletos de alquila, precisamos considerar o que ocorre quando o elemento que polariza a ligação carbono-halogênio é trocado. Por exemplo, se substituirmos cloro por iodo no haleto de metila, como poderemos representar as densidades de carga parcial? Assim ou assim? Por um lado, a diferença de eletronegatividade entre carbono e iodo é desprezível, o que faria dessa espécie um eletrófilo pior. Por outro lado, iodo é mais polarizável. O que ocorre nesse caso? Vamos verificar as propriedades de halogenetos de metila com especial atenção a essa ligação carbono-halogênio. Veremos como algumas propriedades mudam na série dos halogênios para depois fazer nossas considerações quanto à eletrofílicidade. A primeira propriedade a ser estudada é a de momento de dipolo. O momento de dipolo parece não ter uma variação sistemática com o halogênio. Ele aumenta de flúor para cloro, mas diminui depois para bromo e iodo. Isso ocorre uma vez que o momento de dipolo é calculado multiplicando a quantidade de carga existente nas pontas do dipolo pela distância entre elas. A distância de ligação na série aumenta de flúor para iodo. Como a ligação carbono-flúor é muito curta comparada a carbono-cloro, mesmo havendo maior separação de cargas com flúor, o momento de dipolo resultante é menor. Descendo na série, apesar da maior distância carbono-halogênio, o elemento fica menos eletronegativo e o momento de dipolo diminui. Em termos de energia de ligação, podemos perceber que a quantidade de energia envolvida na associação de uma ligação carbono-iodo é menor do que para carbono-flúor. Logo, quando usamos a entalpia de ligação como referência, parece ser cabível assumir que é mais fácil quebrar uma ligação carbono-iodo do que carbono-flúor. Em termos de temperatura de ebulição, podemos observar que há uma diferença significativa nos estados físicos dos halogenetos de metila. Isso está associado ao aumento da polarizabilidade da ligação carbono-halogênio, indo de flúor para iodo. Uma vez que iodo usa um orbital 5p para formar sua ligação com carbono, enquanto flúor usa um orbital 2p, a ligação carbono-iodo resultante está associada a um orbital molecular maior e mais difuso. Isto faz com que tal orbital seja mais polarizável. Há, portanto, uma maior intensidade de interações envolvendo densidades de carga e o ponto de ebulição aumenta na série. A polarizabilidade não é importante apenas para discutir aspectos de transformações físicas. Ela também é valiosa para entender a estabilidade relativa dos ânions formados a partir da desprotonação de ácidos de halogenetos. Precisamos nos recordar que a medida de pKa indica que, quanto menor o seu valor, mais forte é o ácido. Isso ocorre uma vez que a base conjugada formada é mais estável. Tendo em vista que a mesma quantidade de carga formal negativa será acomodada em um orbital cada vez maior descendo na série, isso leva a espécies carregadas negativamente que são mais estáveis. Afinal, a carga está menos concentrada no orbital que a contém. Parece que agora temos elementos o suficiente para discutir como fica a eletrofilicidade para halogenetos de metila. Podemos usar a reação destes com hidróxido como nucleófilo, levando à formação de metanol e ânion halogeneto como produtos. Uma vez que a espécie X- está sendo gerada, fica evidente que a estabilidade da base conjugada importa para essa reação, mesmo que ela não tenha sido gerada em uma transformação ácido-base. Além disso, como uma ligação carbono-halogênio está sendo quebrada, a energia dessa ligação deve ser considerada em nossa análise. Vamos transportar essas considerações para um diagrama de energia. A reação com cloreto de metila para formar cloreto possui esse perfil. Estamos assumindo logo de início que a reação é exergônica. Como uma ligação carbono-oxigênio mais forte do que a ligação carbono-halogênio é gerada em todos os casos, assumir isso é plenamente cabível. Quando fazemos a reação com iodeto de metila, podemos considerar que o estado inicial é de maior energia, visto que a ligação carbono-iodo possui entalpia de ligação menor, portanto sendo menos estável relativamente a carbono-cloro. Por outro lado, o ânion iodeto obtido como produto é uma base conjugada mais estável. No fim das contas, quando descemos na série dos halogênios, teremos reações cada vez mais exergônicas com estados de transição mais precoces. Com isso, a velocidade de reação é cada vez maior. Dessa forma, podemos dizer que para essa série de halogenetos de alquila, iodeto de metila é mais eletrofílico do que cloreto de metila. Cabe aqui ressaltar algo que será sempre muito importante para nós em química orgânica. Em outras reações que estudaremos mais adiante, será comum a formação de espécies carregadas negativamente. E sempre, a estabilidade da base conjugada é relevante para qualquer reação em que há a formação de um grupo de saída. Finalmente, com isso terminamos nossa análise dos aspectos relevantes para se definir a eletrofílicidade de uma substância. É importante que tenha ficado evidente para nós que a estabilidade relativa é fator determinante para a formação do estado de transição e, consequentemente, para definir a velocidade de reação. Na sequência, poderemos fazer o mesmo para os nucleófilos, de forma a delinear o que importa para determinar a nucleofilicidade de uma substância. Quanto maior for a disponibilidade de um par de elétrons, mais nucleofílica é a espécie. Uma das medidas de nucleofilicidade pode ser a presença de carga negativa. Quando comparamos a velocidade de reação entre ânion hidróxido e cloreto de metila com a de água e cloreto de metila, encontramos que a velocidade da primeira reação é maior. O mesmo ocorre para reações envolvendo nucleófilos de nitrogênio como amideto e amônia. Parece ser natural pensarmos que maior carga, mais carga representa maior disponibilidade do par de elétrons. Além disso, do ponto de vista de diagrama de energia potencial, a presença de carga pode ser vista como algo que aumenta a energia do estado inicial em comparação a uma espécie neutra, para nucleófilos baseados no mesmo elemento. Entre elementos diferentes, a medida da basicidade pode ser usada como parâmetro para nucleofilicidade, para nucleófilos carregados ou neutros. Notemos que aqui está indicado o valor de pKaH, que é a medida de acidez do ácido conjugado dessas substâncias. Quanto maior é o valor de pKaH, mais fraco é o ácido conjugado e, portanto, mais básica é a substância e maior é a tendência de que ela se mantenha ligada a um próton. No caso da nucleofilicidade, podemos entender o paralelo com a basicidade como a tendência de se usar o par de elétrons disponível para formar uma ligação com algo diferente de um próton. Em resumo, quanto mais básica a substância, mais nucleofílica ela é. Contudo, isso somente se aplica a elementos do mesmo período da tabela periódica, ou para nucleófilos do mesmo elemento. Usemos como exemplo a reação entre diferentes nucleófilos de oxigênio com brometo de metila. pHO- e ACO- são uma forma de simbolizar os ânions fenolato e acetato. É importante que nos acostumemos com o uso corriqueiro dessas abreviaturas em química orgânica. As substâncias estão organizadas em ordem decrescente de basicidade, como visto pelos valores de pKa e seus ácidos conjugados. Quando olhamos os valores de velocidade de reação relativa à água como nucleófilo, experimentalmente, observamos que a velocidade de reação cai significativamente com a redução na basicidade. Vamos resgatar o que foi discutido em um vídeo anterior a respeito da mudança de caráter do estado de transição com o ΔG da reação. Fica evidente, à luz desses dados experimentais com espécies de oxigênio, que com nucleófilos fortes, ΔGs negativos e estados de transição precoces são esperados. Com nucleófilos mais fracos, o ΔG de reação é positivo e o estado de transição, para ser atingido, precisa aparecer tardiamente na coordenada de reação. Típico de uma base fraca, que não tem reatividade o suficiente para doar o par de elétrons e estabelecer uma ligação química. Não devemos esquecer, a nucleofilicidade acompanha a basicidade apenas para o nucleófilos do mesmo elemento ou de elementos do mesmo período na tabela periódica. Quando tal condição não é atendida, provavelmente a nucleofilicidade será definida pela solvatação da espécie. Veremos a seguir três exemplos disso, sendo que em todos, dois reagentes interagem em uma única etapa elementar, levando aos produtos de reação passando por um único estado de transição. No primeiro, um ânion aleto reage com mesilato de n-propila e metanol como solvente para formar o aleto de n-propila correspondente e ânion mesilato. Podemos ver que a basicidade de aletos diminui na série de cloreto para iodeto, mas a velocidade de reação aumenta no mesmo sentido. A espécie mais nucleofílica, por essa medida cinética, é a menos básica. No segundo exemplo, metóxido, que é uma base mais forte do que tilmetóxido, reage com brometo de n-propila mais lentamente. E quando comparamos a velocidade de reação de brometo de metila com diferentes nucleófilos, observamos que ao trocar água por fenolato, a velocidade relativa de reação aumenta com a basicidade. Contudo, ao trocar fenolato por tilfenolato, que é uma base mais fraca, a velocidade aumenta novamente. O que está ocorrendo, portanto, nesses casos? É importante notarmos que nos três casos anteriores, empregamos solventes polares próticos nas reações. Solventes polares próticos são aqueles capazes de realizar ligações de hidrogênio, como água, metanol, etanol e qualquer outro solvente que possua um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Acontece que, na série dos halogenetos, por exemplo, há um aumento do raio iônico descendo de floreto para iodeto. Por conta disso, o ânion floreto, bem menor e de densidade de carga maior, sentirá muito o solvente polar prótico e sempre estará muito bem solvatado por ligações de hidrogênio. Já o ânion iodeto é bem mais volumoso e polarizável, com menor densidade de carga, sendo, portanto, menos solvatado por ligações de hidrogênio. Ou seja, nessa mesma série, o aumento do raio iônico causa uma redução na solvatação por solventes polares próticos. E como isso contribui com a reatividade dessas espécies? Muito bem! Em um diagrama de energia potencial, se definirmos que o nível de energia de floreto como reagente está nessa posição, o nível de energia para iodeto estará mais acima, visto que a redução na solvatação passa a deixar o nucleófilo mais disponível, portanto, aumentando a sua nucleofilicidade. E se tivermos solventes polares apróticos, como é o caso de acetona, de metil sulfóxido, NN de metilformamida, acetonitrila, nitrometano e hexametilfosforamida, que são todos solventes em que não há hidrogênios ligados a átomos eletronegativos, como fica a nucleofilicidade? Iremos usar uma reação que já vimos diversas vezes por aqui, a reação de cloreto com iodeto de metila, formando cloreto de metila e iodeto. Vamos comparar as velocidades de reação entre 4 solventes, 3 polares próticos, metanol, formamida e N-metilformamida, e um solvente polar aprótico, NN de metilformamida. Metanol será nossa referência, sendo ele um solvente que solvata muito bem o nucleofil. A velocidade de reação aumenta com formamida, pois este é um solvente prótico menos polar do que metanol. Quando reduzimos o número de hidrogênios disponíveis para formar ligações de hidrogênio, indo para N-metilformamida, a velocidade de reação aumenta mais um pouco. Um aumento expressivo é finalmente experimentado quando usamos NN de metilformamida como solvente da transformação. Isso ocorre, uma vez que em solventes polares apróticos, a carga do nucleófilo está muito disponível, visto que não há possibilidade de estabilização dessa espécie por ligações de hidrogênio intermoleculares com o meio de solvatação. Por conta disso, com solventes polares apróticos, a nucleofilicidade volta a acompanhar a basicidade. Resumindo, com solventes polares de maneira geral, para a série de halogenetos, por exemplo, a basicidade aumenta de iodeto para cloreto, mas a nucleofilicidade segue a tendência inversa quando em solventes polares apróticos. Em solventes polares apróticos, a nucleofilicidade aumenta com o aumento da basicidade da espécie, indo de iodeto para floreto. A nucleofilicidade também deve ser racionalizada com espécies neutras, como água, sulfeto de hidrogênio e seleneto de hidrogênio. Nessa ordem, descendo da tabela periódica, a nucleofilicidade das espécies aumenta. Isso também é o caso para a fosfina, que é uma espécie mais nucleofílica que a amônia. Esse aumento na nucleofilicidade ocorre independentemente da natureza do solvente, visto que para nucleófilos neutros a solvatação é menos relevante. De fato, a nucleofilicidade nesses casos é definida apenas pela polarizabilidade dos orbitais que contêm os pares de elétrons não ligantes que serão empregados para realizar ligações químicas. Ao compararmos água e sulfeto de hidrogênio, vemos que os pares de elétrons não ligantes estão em orbitais híbridos 2sp3 e 3sp3, respectivamente. Quando tais espécies reagem com o nucleófilo interagindo com o orbital sigma antiligante, ou π antiligante, há um melhor recobrimento orbital com o nucleófilo de enxofre, por conta de seu maior volume. Em suma, com um elemento mais pesado, o orbital de fronteira é maior, mais volumoso e mais polarizável, garantindo o melhor recobrimento orbital, que por sua vez facilita a formação do estado de transição, fazendo com que a espécie seja mais nucleofílica. Tal característica acaba por favorecer a interação de certos nucleófilos com alguns eletrófilos, também menos polarizáveis. De fato, o grupo carbonila e cloreto de alquila possuem densidades de carga positiva apreciáveis no carbono, o que faz com que reajam bem com espécies nucleofílicas carregadas, por exemplo, como os ânions hidróxido e cianeto. Por outro lado, a ligação carbono-iodo é pouco polarizada, pois praticamente não existe diferença de eletronegatividade entre esses elementos. Por conta disso, iodetos de alquila interagem muito bem com nucleófilos que permitam um recobrimento orbital apreciável, tal qual nucleófilos baseados em enxofre. Há ainda um aspecto estrutural de nucleófilos que é significativo para determinar sua nucleofilicidade. A reação de metóxido com iodeto de metila é mais rápida do que a de tercotóxido com iodeto de metila. O que define nucleofilicidade, neste caso, é o impedimento histérico. Uma vez que o nucleófilo precisa se aproximar do eletrófilo de forma a interagir com o orbital antieligante, se trocarmos esse hidrogênio do ânion hidróxido por algo mais volumoso, como o etila ou o tecbutila, podemos ver que o impedimento histérico dificulta a formação do estado de transição, portanto, reduzindo a velocidade de reação. Nós usamos hidróxido neste exemplo, mas isso é válido para qualquer nucleófilo cujo heteroátomo portador de elétrons não ligantes esteja ligado a substituintes que podem ser de tamanhos diferentes. Finalmente, precisamos fazer uma ressalva. A reatividade de espécies eletrofílicas e nucleofílicas foi definida aqui a partir de sua velocidade de reação e racionalizada com base em sua estabilidade relativa. Em todos os casos vistos neste vídeo, os processos estudados ocorreram em uma única etapa elementar. Contudo, quando uma transformação química ocorre em mais de uma etapa elementar, a velocidade da reação global será definida pela estabilidade das espécies envolvidas na formação do estado de transição da etapa determinante de velocidade. A EDV é justamente a etapa que envolve a maior quantidade de energia para a formação do estado de transição. Veremos, nos próximos vídeos, como estudar reações orgânicas olhando para a etapa determinante de velocidade no contexto da reação global. Muito bem, neste vídeo, podemos definir o que são eletrófilos e nucleófilos, assim como entender que uma espécie é eletrofílica por conta de um orbital vazio ou antiligante, enquanto que nucleófilos possuem pares de elétrons não ligantes disponíveis. Vimos que a eletroflicidade é definida pela estabilidade relativa de carbocátions e orbitais antiligantes. E vimos também que a nucleofilicidade é determinada pela basicidade, solvatação, polarizabilidade e impedimento histérico de uma espécie. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!